E por aqui a gente sempre começa a semana falando de saúde, cuidando da nossa saúde. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais frequente na população feminina aqui no Brasil. Cerca de 18 mil novos casos surgem por ano aqui no nosso país. E a campanha conhecida como Março Lilás tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância de fazer o exame de prevenção mais conhecido como Papa Nicolau, e também de se vacinar contra o vírus HPV. Assunto para o nosso quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E por chamada de vídeo a gente vai conversar com a ginecologista, ginecologista, perdão, André Larissa. Vamos nessa? Bom dia, doutora! Seja bem-vinda! Querida! Feliz semana para todos! Para nós, né? Estava com saudade de encontrá-la. Pelo menos assim, virtualmente, a gente consegue conversar um pouquinho, né? Verdade! Para você que está aí em casa, você sabe que o nosso WhatsApp está aberto para receber sempre as suas mensagens. Compartilha com a gente suas dúvidas. Quem sabe algum relato? O que você quer saber sobre o câncer do colo do útero? Manda aí para a gente no 991050400. Partindo do princípio, né, doutora? Explica para a gente que tipo de câncer é esse e também por que é tão incidente entre as mulheres. Isso! Primeiro, entender a importância do exame ginecológico, né? No exame ginecológico, a gente vai olhar o colo do útero e fazer o exame preventivo, que é o Papa Nicolau. O interessante dizer, Bruna, que esse câncer não é um câncer que tem genética. Não importa se a sua mãe, sua irmã teve alguma coisa, porque são fatores modificáveis. Número de filhos, número de gestações, número de parceiros, a presença ou não da infecção pelo HPV. Então, é um câncer, primeiro, altamente prevenível, porque os fatores que acarretam o risco são modificáveis. No exame clínico, a gente vai ver se existe alguma ferida, alguma alteração no colo do útero. E quando a gente colhe o preventivo que é o citológico, a gente vê células. E o importante é entender que, muitas vezes, a gente vê uma célula que pode virar câncer 10 anos antes de isso acontecer. Então, a gente tem um câncer prevenível, com um tempo grande de a gente fazer algum tratamento, alguma intervenção. E esse exame, todo o ginecologista recomenda que seja anual. E a minha pergunta para as nossas telespectadoras, você está com seu exame em dia? Você já fez esse ano? Há quantos anos você não faz? Então, a primeira coisa, mulheres, exames ginecológicos, preventivos, citológicos, devem ser feitos todo ano. Muito bem, doutora. Alerta é importantíssima, sobretudo que estamos no mês da mulher, né? E a gente, historicamente, cuida mais da nossa saúde se for fazer uma comparação com o homem. Mas, às vezes, a gente negligencia essa aí da ginecologista, né? Doutora, a partir de que idade esse contato com o ginecologista deve ser frequente? Pelo menos uma vez por ano, como a senhora bem falou. A gente sempre recomenda que, assim que a mulher iniciar a atividade sexual, ela vai ao ginecologista. E até um pouquinho antes para ela prevenir, se orientar na contracessão, do risco de doenças. Então, iniciou a atividade sexual, está pensando em iniciar a atividade sexual, esse exame deve ser feito. Claro que aquela menina que é virgem, a gente não vai colher. Mas, começou a atividade sexual, a gente já começa a colher. É a conduta da sociedade brasileira de ginecologia, da sociedade brasileira da patologia, do trato genital, que são as doenças do colo do útero. E a gente segue fazendo esse exame todos os anos. Claro, se tiver alguma alteração, a gente pode mudar essa conduta. Esse exame é super importante, porque ele vai nos guiar para ir de outro exame, que chama-se a corposcopia. E nesse outro exame, a gente pode realizar, ou não, se necessário, alguma biópsia. A gente está vendo agora, o pessoal de casa está vendo aqui na tela, doutora, uma ilustração que mostra o útero considerado saudável, normal, e do lado direito da tela, o útero com câncer, já com essa questão do tumor ali no colo do útero. Eu queria que você explicasse para a gente como é que ele costuma aparecer, doutora. Se aos pouquinhos, se ele vai mostrando alguns nódulos, como é que ele costuma aparecer no organismo? Tá. A importância do exame do citológico preventivo da corposcopia é essa, porque vai mostrar antes mesmo da mulher sentir alguma coisa, a gente vê uma célula ruim, a gente vê uma mancha no colo do útero, porque a gente precisa fazer biópsia, antes mesmo da mulher sentir alguma coisa. Quando o câncer está instalado, existe já um câncer, a mulher vai sentir um sangramento, e esse sangramento as mulheres normalmente descrevem como uma água de carne, aquela carne que se compra, aquela salmoura, aquele sangue, né? Aquela água com sangue. E essa secreção normalmente tem um odor muito fértil, então é um primeiro achado, é um sangramento, uma secreção com odor mais fértil. Mas mulheres, não deixa eu chegar a isso, fazer o citológico e a corposcopia e o exame ginecológico, a gente pode visualizar uma célula que vira câncer, o próprio câncer, antes mesmo de você sentir alguma coisa. A gente está recebendo algumas perguntas aqui no WhatsApp, doutora Rebeca. Ela perguntou, acho que você até já adiantou, o fator genético não influencia muito no aparecimento do câncer de colo de útero, doutora? Nada. O colo do útero não tem interferência genética. A parte de dentro do útero, que é o endométrio, sim. Mas o colo do útero não tem, é zero genética na interferência desse tumor. E com relação à idade, doutora, ele costuma aparecer em alguma faixa etária específica ou pode acometer todas as mulheres? Ele é mais comum dos 40 aos 45 anos de idade, Bruna. Mas eu mesma já vi mulheres com câncer com 20 e poucos anos e mulher com 78 anos tem o câncer do colo terino. Esses extremos são os mais raros. É mais comum dos 40 aos 45. Então, se a gente pensar que é um câncer prevenível 10 anos, uma mulher com 30, 35 anos, ela está no alvo da campanha, tá? Então, a gente tem que começar bem antes. E mulheres, é um exame simples, fácil, barato, acessível. Não deixa passar essa chance. Muito bem. A gente recebeu também aqui o relato da Luciana, tá, doutora? Ela disse que teve câncer de mama em 2017, tomou a medicação. Ano passado, ela descobriu que está com 3 miomas. Ela fala que são bem pequenos. A oncologista falou que ela não precisa se preocupar com eles. Ela não tem sangramento mesmo. O som ficou ruim. É. Ela está com 3. Vamos lá? Veja se a senhora me escuta agora. Melhorou? Melhorou. Pronto. Ela disse que tem 3 miomas e que são bem pequenos. A oncologista falou que ela não precisa se preocupar. Não tem nenhum sangramento desde que terminou as quimioterapias. Mas, mesmo assim, ela acendeu o sinal de alerta, já que ela já teve câncer de mama em 2017, doutora. É sinal de alerta? Ela precisa prestar mais atenção a partir de agora? As mulheres que já tiveram algum outro tipo de câncer, precisam ter esse acompanhamento mais regular também? Quanto ao câncer de mama e mioma, não tem interferência. Ter mioma não vai fazer com que ela ameie a chance e o risco do câncer, tá? Então, é outra história. O mioma é um tumor benigno. Se ele é pequeno, a maioria realmente é só acompanhar com a nutrição. E a sua oncologista, ela é super competente, entende nisso. Então, não precisa ter medo. Segue com confiança que a sua oncologista está te guiando, tá? Então, mioma não tem risco de câncer. Ter câncer de mama não tem risco de coluterino, porque ele não tem fator genético. Quando existe câncer de mama, a gente sempre vai estar no ultrassom acompanhando o ovário. Porque a genética de câncer de mama é muito semelhante a câncer de ovário. Agora, isso sem estresse, além do que se faz. Porque a oncologista, ela sabe disso, ela vai acompanhar, fazer a ultrassomografia transvaginal. É seguir com tranquilidade o tratamento. Muito bem, doutora. Mais uma dúvida que surgiu aqui no nosso WhatsApp, agora da Verônica. Ela disse o seguinte, já tive três feridas no colo do útero. Tem uma carnosidade, foi o que ela disse aqui pra gente, no útero que acompanho. Dessa forma, eu tenho mais probabilidade de desenvolver o câncer do útero, doutora? Primeiro, é preciso que ela esteja realmente em acompanhamento com o ginecologista, tá? Um fato de ter só a carnosidade é impossível a gente dizer assim risco. Eu tô entendendo que ela tá dizendo que ela tem um pólipo. Se é um pólipo no colo do útero, esse pólipo é uma lesão benigna. Um pólipo, ele tem que ser bilhado, porque em 0,5%, menos de 1%, pode ter câncer na base do pólipo. Mas o mais importante, não deixar o seu acompanhamento, tá? Toda vez que tem alguma lesão no colo do útero, que ela tá chamando de carnosidade, o médico vai retirar isso, pra saber o que de fato é. Mas assim, só com o termo de carnosidade, não dá pra dizer, é risco, não é risco. Então, o acompanhamento médico é super importante. Muito bem. Falando sobre prevenção agora, né, doutora? Que é também um alerta da campanha Márcio Lilás. Você falou sobre a importância da visita regular ao ginecologista. Mas tem outras formas de prevenção, doutora? Sim, o câncer do colo do útero, ele tá muito associado com o HPV, que é um vírus que fica no colo do útero, tá? Então, a vacinação do HPV, ele vai, sim, reduzir o risco de câncer do colo uterino. Porque esse vírus, ele vai modificando as células de colo uterino e transformando, muitas vezes, essas células em células cancerígenas. Então, a vacinação do HPV. Agora, lembrar que essa vacina tá nas unidades de saúde da família, pra meninas jovens, de forma gratuita. Mulheres que já tiveram vírus ou saíram da faixa etária, na faixa dos 30 anos de idade, eles não estão gratuitos na unidade de saúde da família, mas eles estão disponíveis em clínicas particulares de vacinação. E se a mulher já teve o HPV, pode vacinar? Sim, pode e deve, porque também vai reduzir o risco do câncer. Eu lembro até, né, doutora, que em algumas campanhas, surgiu até o mito de que a vacinação contra o HPV fosse uma forma de estimular a prática sexual entre essas adolescentes. O que, na verdade, não condiz com a realidade, né, doutora? Eu queria até que você deixasse essa informação também. Verdade. Então, mulheres, homens, mães, pais, tias e cuidadores das meninas. Educação sexual não estimula a atividade sexual. A vacinação do HPV também não estimula a educação sexual formal. Quando a gente faz a educação sexual formal e a vacinação contra o HPV é uma delas, a gente reduz o início da atividade sexual, a gente reduz essa iniciação de recosse, a gente reduz o número de parceiros. Portanto, a educação formal é proteção. E se você não quiser fazer a educação formal, ela vai ter a informal aí de qualquer jeito, com os amigos, com a televisão, que desinforme e não informa como a nossa agora. Então, educação formal, vacinação é proteção. Muito bem, viu, doutora? Só pra gente finalizar, né, já que falamos sobre diagnóstico, sobre prevenção. Uma vez descoberto o câncer do colo do útero, como é que é a questão do tratamento também? A medicina avançou nesse sentido? Como é que tá? Olha, em relação ao tratamento, quando o tumor é muito inicial, a gente pode tirar só o colo do útero, tá? Então, os tumores iniciais, a gente vai tirar a parte, o colo uterino, mas os tumores mais avançados, a gente precisa fazer uma cirurgia mais ampla, que a gente retira até parte do ligamento, retira até uma parte do tecido que tá protegendo o intestino, que é o aumento, que é a cirurgia de veterinês. É uma cirurgia bem extensa, e quando o tumor é avançado, vai pra quimio e radioterapia. Quando chega nessa fase avançada, a gente sabe que a quimio e radiação é um tratamento que é agressivo, mas é necessário. Ele pode causar queimaduras, estreitar o canal vaginal. Então, mulheres, é importante fazer diagnóstico precoce, fazer prevenção, pra não chegar a esse estágio que a gente tem que fazer uma cirurgia extensa, ou mesmo partir só dos tumores avançados, para a fase de fazer quimio e radiação. E alguns tumores, Bruno, chegam tão avançados, que a gente não tem nem mais indicação de fazer a cirurgia de retirada do útero. A gente vai retirar parte do intestino e parte da bexiga, só pra aliviar e permitir que a mulher faça evacuação e libere a urina de forma artificial pós-procedimento cirúrgico. Então, é uma cirurgia bem mutiladora, que a gente chama exinteração térmica, quando o tumor realmente invade reto ou bexiga, tá? Porque ele vai invadir e infiltrar pelos órgãos próximos, não é à distância. Muito bem, doutora. Muito obrigada, viu, pelas informações. E que mais e mais mulheres tenham acesso, né, a essas informações, justamente pra não chegar nesses estágios avançados da doença. A prevenção, certamente, é o melhor caminho. Muito obrigada. Boa semana pra você, viu? Boa semana pra todos. Obrigada. Instagram da doutora André Larissa aí na tela, arroba doutora andré larissa.